oi gente tudo bem com vocês com minha família tudo ótimo verão bombando na irlanda apenas 15 graus hoje o tempo nubladão faz parte do nosso cotidiano aqui na irlanda e eu queria falar hoje sobre a crise atual do transporte na europa se você tá vindo pegar o avião se você vai viajar de avião na europa daqui de junho até dezembro se prepare que vem aí grandes grandes mudanças com certeza você ouviu falar ouviu imagens ultimamente nos aeroportos de filas enormes inclusive é que aconteceu em dublin há duas semanas atrás em um domingo pessoas fizeram fila durante cinco horas e ainda assim perderam seus voos foram mais de mil passageiros que perderam o voo e isso tá criando um grande caos aqui no tráfico aeriano e também gente em todas as áreas do transporte da europa e essa situação tende a piorar então se você quer saber o porquê se prevenir olha esse vídeo até o final não esqueça de dar o seu like eu sou a débora esse canal minha família na irlanda e se vocês querem saber o porquê de toda essa confusão das filas das anulações é simplesmente a falta de gente para trabalhar e vocês perguntam assim ah mas porque eles não contratam gente eles estão fazendo tudo para contratar em todos os lugares o e-airing não estiva-se que 15% dos trabalhadores que trabalhavam nessa área que seja no transporte de pessoas no comércio ou no com públicos com hotelaria com restauração desistiram de trabalhar nessa área voltando é a questão da pandemia então passaram-se dois anos e o transporte aéreo voltou a funcionar de 0 a 90% na europa sabendo que agora é o verão e todo mundo pela primeira vez sai de férias está causando um grande caos então prepare-se a filas intermináveis assim como atrasos anulações de última hora e eles não contam reembolsar porque na pólice vai estar escrito ali que eles não estão se responsabilizando alguns dos grandes aeroportos da europa já estão pensando em fechar devido à falta de pessoas qualificadas para trabalhar muita gente começou a postular agora porém essas pessoas só vão estar operacionais prontas para trabalhar e eficazmente a partir de dezembro então estima-se que daqui a dezembro essas porque esses problemas vão continuar outra coisa a gente também que é bem importante é o movimento do que é quiet que vou escrever aqui esse movimento que começou nos estados unidos é o fato que as pessoas viram que durante a pandemia elas tiveram que mudar de trabalho elas pararam de trabalho elas tiveram que trabalhar em certos setores e agora não querem voltar simplesmente porque se mudaram de cidade ou já começaram um outro trabalho muitas das vezes menos cansativo e que paga a mesma coisa então estima-se que 15 por cento das pessoas que trabalham nessa área não volta o outro fato que está agravando a situação dos aeroportos atualmente na europa é a questão do conflito entre esses dois países mente porque o espaço aéreo e foi reduzido já que os aviões não podem mais passar por aquela aquela aquele perímetro e tem que trafegar muito mais aviões por menos espaço então isso também está causando grande dificuldade aqui esse carro gente risca de durar durante um certo tempo mas é a priori daqui para dezembro se melhora tá então se você vai viajar para a europa agora nesse verão se você está viajando dentro da europa se prepare viu peguem escalas mais longas para você poder ter o tempo de fazer o trâmite porque não é somente as companhias aéreas mas também a polícia que chega os passaportes e o pessoal de solo aqueles que ficam colocando as bagagens então se você tem uma companhia que vai fazer o check-in totalmente automatizado de prioridade aí a gente essa condição do ônibus que a gente pegou agora para voltar de limerick para nossa cidade olha totalmente lotado e aqui na europa pelo menos na irlanda é proibido passageiros em pé então quem não conseguir um lugar sentado vai ter que esperar o próximo ônibus daqui a uma hora tá sendo falta driver também tá faltando motorista quem quiser trabalhar como motorista pode se candidatar que eu passo contato aqui na empresa e se você se certificou que chegou no aeroporto pelo menos umas cinco horas mais cedo está viajando com uma bagagem de mão bem fácil de ser transportada e ainda assim não conseguiu pegar o seu voo tá atrasado não adianta você se precipitar e bater em alguém ou se estressar com as companhias aéreas ou com alguém ali do da recepção gente simplesmente porque se você agredir alguém se você se manifestar de um jeito negativo você pode ser condonado a pagar multas você pode ser preso e você pode ser também proibido de viajar em certas companhias até três anos em função do país você pode ser colocado numa blacklist de passageiros indesejáveis então é ter confiança se precaver vendo se você está indo numa companhia que de repente vai estar em greve em certo período e se tudo der certo você chega lá com certeza firme e forte aproveitar das suas férias da sua vinda para a europa em função do dia eu sou a deborice canal minha família na irlanda eu desejo a você uma boa viagem para a europa uma boa viagem dentro da europa e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto